Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar Desde já peça a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha Peça para quem você compartilhar também se inscrever Dá aquele like e compartilhar, beleza? Então galera, ontem saiu a notícia aí Tudo quanto é portal do Gustavo Scarpa, né? Que o Gustavo Scarpa estaria disposto a sair do Palmeira Que não queria renovar o contrato com o Palmeira E que no fim do ano ele iria decidir o que fazer da vida dele e tal Que iria cumprir o contrato até o final Essa é uma notícia que saiu em todo lugar Aí depois teve um post dele aí na rede social Com uma foto com ele Ah, vendo o Scarpinha, as notícias do Scarpinha Com a mão na cabeça, né? Vou colocar a foto aí para você entender Aí muita gente falou que o fato, as notícias que tinham saído sobre ele Querer sair do Palmeiras eram falsas Eu já não entendi assim, tá? Não entendi assim Essa foto aí, esse post dele não quer dizer que ele não tenha Entrado em contato com o Palmeiras Isso não quer dizer que ele não tenha dito Que ele poderia não renovar com o Palmeiras, né? É muito óbvio isso, né? Ele pode ter tido um contato com o Palmeiras E vazou a notícia e ele soltou esse post, né? Beleza Mas aí hoje, atualizando, né? Vamos atualizar Saiu aí que entrou ali em... Como é que se diz, né? Em conflito de interesses, como se diz assim O Gustavo Scarpas quer ganhar mais Ele entende que ele está subvalorizado no Palmeiras Em relação aos demais jogadores Por exemplo, Gustavo Gomes ganha um milhão e trezentos Mas claro, Gustavo Gomes é mais jogador Dudu, dois milhões e cem Quem mais? Veigas, que estaria renovando Ganhar nessa faixa também de um milhão E o Gustavo Scarpas queria dar uma valorizada Se o salário dele hoje é de quinhentos mil reais Nossa, é dinheiro em menos de menos Quinhentos pau Mas ele acha que ele deveria ser um pouco mais Ganhar uma compensação financeira aí Dar uma melhora salarial Que estaria pleiteando entre oitocentos e um milhão de reais Então, por isso, deu um impasse Por enquanto, é normal acontecer isso E é claro, né, cara? Eu acho que ele consegue um salário desse em outros clubes aí Entendeu? Eu acho que se ele conseguir uma proposta aí Para essa compensação salarial Com certeza ele vai assinar com outro time Ele já está com 28 anos Aquilo que eu falei no vídeo Está precisando de alguma grana O cara, é o momento dele Se ele não der uma valorizada agora aí Que está começando, vai de 28 para frente É quase que começa o declínio da carreira, né? Ele já está mais para o final da carreira Do que para o começo, cara Então, ele com certeza Ele está querendo dar uma valorizada E eu não tiro a razão dele, cara Agora vê o que o Palmeiras vai fazer Vale a pena? Eu acho que vale a pena Ter o Scarpa no time ainda Por um bom tempo O cara é bom de bola Ah, eu não estou dizendo que ele é um craque Mas é um cara que joga bastante É um cara esforçado É um cara útil É um cara que chuta bem É um cara que... É aquele cara que pega a bola e vai para frente, né? Não é um cara que toca para trás Então, é interessante o atacante dele E ele evoluiu muito na carreira dele, né? Evoluiu demais no Palmeiras Com o Abel Ferreira ali Ele aprendeu a marcar Ele joga em outras posições Então, é um cara muito útil Eu acho que vale a pena É um dos principais do elenco do Palmeiras também Junto com o Scarpa Com o Scarpa Junto com o Veiga Junto com o Dudu Junto com o Gustavo Gomes O Everton Então, é um cara muito importante E o outro vídeo que eu vi Fiquei muito puto da cara Porque, porra, só sai jogador do Palmeiras, velho Não vem um cara novo Não contrata ninguém Porra, porque não vai contratar mais jogador Nós não vamos reforçar o elenco O Abel Ferreira deu a declaração aí Diz que... Ah, e muita gente usou isso, né? Ah, o próprio técnico teu Falou que ele enxugou o elenco por... Ele mesmo quis enxugar Ele falou isso realmente Que era por culpa dele Que o elenco estava curto Porém, ele falou também Que o Palmeiras não contratou os jogadores que ele pediu É... Por vários motivos não conseguiu contratar Aí, será que... Será que essa enxugada de elenco É pra dizer, ó Esse elenco é o que eu consigo trabalhar Eu acho que tem nível hoje pra trabalhar no Palmeiras Se não trouxer mais jogadores do mesmo nível Não adianta que eu não vou ficar Eu imaginei isso Imaginei isso Assim... Esse é o recado que ele tá dando pra diretoria Sem entrar em atrito com a diretoria Ele trabalha com os jogadores que ele acha que ele consegue trabalhar Que acha que tem nível pra trabalhar no Palmeiras É... Fora esses jogadores Outros que não tem nível Ele dispensa Seja por idade Seja porque não quer treinar Como é o caso da molecada aí Que recentemente A gente vendeu tipo o Patrick de Paula O Renan que foi pro Bragantino Eu acho que é mais ou menos isso Ele faz um corte ali Dos jogadores que estão sendo úteis pra ele E aí tá aí Uma forma de pressionar A diretoria Porque daí de repente Os resultados começam A não acontecer Pelo fato De cansar os jogadores Porque a maratona é grande A gente reconhece isso Né? E aí de repente A diretoria vai se ver Numa maneira que ela vai ter que contratar Vai ter que ir atrás dos jogadores E o problema é que a diretoria vai atrás dos jogadores E pega jogadores só na oportunidade O próprio Abel mesmo falou isso, cara O próprio Abel falou isso Que os jogadores tipo Atuesto Que foi a diretoria que contratou Nenhum desses jogadores que veio agora Murilo Já Ilson Foram oportunidades da diretoria Não foi ele que contratou Ele analisou depois o perfil desses jogadores E deu ok ou não Mas não foi jogadores que ele pediu Aliás, eu acho que a diretoria Não trouxe jogador nenhum Que ele pediu até agora Então, paciência, né? E aí essa do Gustavo Scarpa Só atualizando, né? De novo De novo Ganha 500 mil É a informação do Jorge Nicola Que veio hoje, tá? Ganha 500 mil Quer renovar para entre 800 e 1 milhão E se o Palmeiras não renovar para 800 e 1 milhão Provavelmente ele vai sair Entendeu? E aí a informação vazou Que ele não iria renovar Né? Mas tem Isso é normal É... Na imprensa É normal nos portais, né? É normal aí Não sei É... Aqui no meu... Cara, vou dizer Eu sou um torcedor Eu jamais vou trazer Fake news para vocês Eu vou ver o que tem Nas notícias Nos portais E vou dar a minha resenha aqui Minha interpretação Vou dar a minha opinião É isso que eu faço aqui no canal Beleza? Valeu Até mais Eu vou dar a minha resenha aqui no canal